Sabe aquele acabamento que você tem aí na tua casa, que qualquer visitante familiar quando vai te visitar ele olha, nossa que legal que ficou esse acabamento aqui? Pois é, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar e falar aqui pra você 12 acabamentos, 12 tipos de acabamentos que você pode ter aí na sua casa e que não é tão caro, é até barato de você ter, tá? Pra você ter sucesso total no acabamento, nos detalhes da decoração da tua casa. Fala pessoal, tudo bem? Sou o Edipo, arquiteto, criador aqui da Arc 7 Decorações e esse vídeo aqui ele é bem bacana, esse conteúdo é bem legal porque eu recebi muitos comentários a pedidos desse tipo de conteúdo, desse tipo de dicas que eu posso trazer pra vocês aqui sobre acabamentos que você pode ter na tua casa sem gastar muito, inclusive são acabamentos até tranquilos em relação a valores que fazem sucesso na sua decoração. Tá certo? Às vezes você passa até desapercebido, às vezes você não lembra de ter um tipo de acabamento desse na tua casa, tá? E é bem fácil, bem comum de ter, tá? Então vem comigo aqui agora, vamos acompanhar esses 12, eu separei 12 tipos de acabamentos que você pode ter na sua casa sem gastar muito e fazer sucesso. O primeiro acabamento que eu acho demais que você pode ter na sua casa e fazer a parte de decoração é ter um LED no armário da tua cozinha. Esse, com certeza, você que tem uma cozinha planejada tem que ter, né? Além de iluminar a bancada da tua pia, traz um ar de luxo enorme na decoração do teu ambiente. Esse é um tipo de acabamento de iluminação, na verdade, né? Bem simples, bem tranquilo. Se você já possui uma cozinha planejada, né? E não tem esse LED pra fazer essa decoração daquela parede da tua bancada, da tua pia, é muito simples de fazer com apenas uma fita de LED, que a gente sabe que é barata. A fonte você deixa escondida dentro do armário, tá? E pra você que não quer ver a LED diretamente, a fita, coloca ali uma área, a gente chama de cantoneira, né? Na frente, colada, parafusada, pra esconder a LED e aparecer só aquele banho de luz, o reflexo, a luz indireta. Isso traz um charme enorme na bancada da sua cozinha. Você não tem noção, você não tem ideia do quão isso é importante na decoração. Vai iluminar a bancada, vai ser uma luz funcional ali pra o seu dia a dia de trabalho e vai decorar. E a minha dica aqui especial pra você que quer ter essa decoração, você ainda que não tem, tá? Ou até você que tenha e quer, de repente, trocar, use luz na temperatura branca fria, tá certo? Ambiente de cozinha, a gente sempre, eu pelo menos, indico sempre utilizar temperatura de luz fria pra cozinha. Independente se é a fita de LED, se é no teto, se é algum spot, enfim. Mas essa decoração é show demais, faz sucesso total. Segunda aqui, dica de acabamento que faz sucesso aí na tua casa, é simplesmente aquela baguete entre os pisos. Muitas pessoas conhecem esse acabamento como soleira, mas na verdade ele é muito comum de se utilizar entre ambientes, tá? A baguetezinha é um acabamento, galera, mais fino do que uma soleira tradicional e tem basicamente a largura da porta. Tem projetos que a gente faz que às vezes a soleira, em determinadas situações, são até melhores pra resolver aquele tipo de problema. Mas, com certeza, a baguetezinha na largura da porta, imagina quando você fechar a porta, você não enxerga a soleira, você só vê o seu piso. Tanto quem tá dentro do ambiente, quanto quem tá fora. Agora, por quê? Igual eu comentei pra vocês, a baguete só tem a largura da porta, geralmente 3 centímetros, 3 centímetros e meio, até 4, você tem ali a baguete na largura da tua porta. Então, quando ela tá fechada, você não enxerga, você só enxerga o piso. Você não tem aquele atrito, você não tem aquela delimitação entre o teu piso, a tua baguete e o teu outro ambiente, quando a porta tá fechada. Então, tenha certeza, a baguete é um acabamento que faz sucesso na tua decoração, é um detalhe simples, mas que com certeza faz muita diferença na decoração aí no teu acabamento. Terceiro acabamento que eu uso muito aqui nas nossas obras é a tabica de gesso. A gente sabe que a tabica tem uma função principal, que é de dilatar o forro drywall, ok? Pra evitar trincas, fissuras, enfim. E ao mesmo tempo, ela tem um design inovador, dando a impressão que o forro tá solto. Se você pensava que ter um forro, um rebaixo em gesso na tua casa, era simplesmente colar ele na parede, saiba que tem a tabica. Ela faz duas funções que eu acho demais na decoração e principalmente função estrutural, tá? Ela evita que trincas, fissuras, venham a ocorrer no teu forro, no sistema drywall, tá? Porque ela vai dilatar o teu forro, fazer com que a movimentação não venha a trincar essa tua chapa drywall, esse teu teto em gesso, tá? E ao mesmo tempo, ela tem uma função também de design, de acabamento, o que é muito legal. Eu acho demais você ter um rebaixo na tua casa tendo uma tabica. Dá a impressão que o forro tá solto, que ele não encosta na parede, tá? Obviamente que ele é um forro bem estruturado, bem feito, bem seguro. E a tabica faz parte de design e a função principal de evitar trincas e fissuras. Mas é um acabamento legal demais, que eu gosto, uso sempre aqui nos projetos. Vocês sabem disso, tá? Inclusive tem até curso que a gente faz aqui na Arc 7 ensinando você a fazer forro de gesso, forro acartonado, enfim. Vários tipos de forro, de decorações que a gente utiliza a tabica, tá certo? E uma coisa interessante, se você quiser ver como fazer um forro utilizando a tabica, eu vou deixar, além do link na descrição, aqui no card também, tá? Pra você assistir esse vídeo de como fazer um forro de gesso utilizando a tabica. Quarto efeito que eu acho demais, tá? É um acabamento legal, muito bacana, é o marmorite. Se você tá pensando em um acabamento de luxo, né, que remete ao mármore e ao mesmo tempo economizar um pouco, o marmorite é uma ótima opção. E a gente sabe que o mármore, né, é um acabamento de luxo. Você deve tá pensando, poxa, eu queria ter uma parede com efeito mármore. Eu curto demais aqueles mármores com aqueles efeitos, com aqueles raios bacanas, bonitos, enfim. Tá aqui a solução, tá? Inclusive, tem também aqui no canal vídeos que eu vou deixar na descrição pra você, te mostrando como fazer o efeito marmorite, tá? Ou, de repente, você contrata um profissional aí da tua região pra fazer. Por que eu tô te falando isso? Além de ser um acabamento que deixa o teu visitante, o teu amigo, a tua visita de boca aberta, quando você chega e olha aquela parede de luxo na tua parede brilhante, com aqueles efeitos maravilhosos que só o mármore proporciona, você ainda consegue economizar. Porque a gente sabe que a gente tem um efeito desse. No porcelanato, dependendo do tamanho da peça, é muito caro, tá? Dependendo aí, a gente sabe que tem peças de porcelanato que chegam a custar 500 mil reais a peça. E se você colocar na ponta do lápis aí um efeito trabalhado com o marmorite em relação a um porcelanato com toda a sua mão de obra, você vai ter muito menos custo, tá? Em todo o seu conjunto e basicamente o mesmo efeito, tá? Inclusive, vai ter um efeito exclusivo que você pode até criar na hora, tá certo? Então, tá aqui um acabamento que é sucesso, tá? Eu te garanto que é sucesso total, principalmente com uma parede de entrada da sua casa, uma parede de TV, um painel, uma parede de sala, uma parede grande de escada. Garanto pra você que é sucesso total, é um acabamento perfeito, em que, inclusive, é tendência de decoração. Quinto acabamento que eu acho demais também é ter um pendente na bancada da tua cozinha. Quem aí tem uma bancada na tua cozinha, aquela bancada pra um lanche rápido, né? Perceba que os pendentes é uma decoração simples, barata, mas que faz muita diferença visual no ambiente aí da tua cozinha. Tem pendentes que custam dois, três, quatro, enfim, há valores aí exorbitantes, mas tem pendentes bonitos, que decora, que ilumina, deixa aquele ambiente bacana e, principalmente, pra bancada da tua cozinha ali é muito legal você ter essa decoração, esse tipo de acabamento pra decorar o teu ambiente. Eu acho demais utilizar esses pendentes. Tem galera que gosta de utilizar dois, três na bancada, dependendo do tamanho, né? Na bancada, um apenas, dois, três, enfim, a quantidade vai depender muito do teu projeto. Mas ter um pendente que, além de fazer a função que é iluminar, vai decorar também esse teu ambiente. E eu acho demais. E não custa caro, tá, gente? É caro assim não esse produto. Tem modelinhos aí, inclusive, às vezes, até a gente indica pra clientes nossos, que chega a custar R$100, R$150, R$200, depende do modelo. É baratinho e que é um acabamento que vale muito a pena você ter na sua casa. Pessoal, deixa eu te fazer um pedido aqui agora. Você que chegou até aqui acompanhando essas dicas, esses acabamentos que eu tô falando pra você aqui, se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Não te custa nada, é só clicar nesse botão vermelhinho aí embaixo, se inscreva, curta esse vídeo, deixa o like nesse vídeo aqui pra mim, tá? Isso incentiva a gente a trazer mais conteúdos bacanas iguais a esse aqui, te dando dicas e decorações, evitando com que você erre na decoração da tua casa, tá? Trazendo produtos pra você que, às vezes, não conhece ou que, às vezes, não sabe usar da forma correta. Isso ajuda demais. Se inscreva, tá bom? Curta esse vídeo aqui e deixe o seu comentário também. É muito importante pra mim, Edipo, é muito importante pra nós, Arxet. Comenta aí, Edipo, gostei desse, gostei daquele. Edipo, o que você acha disso? O que você acha daquilo e outro? Enfim, comenta aí pra mim pra gente poder bater um papo, tá bom? Sexto acabamento barato e que é muito utilizado também é o mini spot. Você já conhece o spot tradicional, né? Mas eu quero falar pra você aqui que o mini spot, além de barato, pode ser um objeto de acabamento de decoração no seu teto, né? No seu ambiente. Além também de ajudar na iluminação. Bom, primeiro eu quero falar pra você que, geralmente, a gente utiliza um spot pra destacar algum objeto, né? Na parede, um quadro, um nicho, uma estrutura. Enfim, alguma coisa que você fez na tua parede e você quer ter um destaque. Porque, geralmente, a potência, né? O fator de iluminância do mini spot, ele não é tão grande. Justamente pelo tamanho, pra ele ser um objeto pequeno, né? Um detalhe simples de acabamento no teu teto, na tua decoração, mas que faz muita diferença, tá? Então, é um acabamento legal, bacana de você ter, só que a função principal dele é de decorar e de destacar algo próximo a ele. Então, bote isso na tua cabeça. É um excelente acabamento de decoração, tá? Serve também de iluminar alguma coisa próximo a ele, mas que, por exemplo, ao usar ele como luz funcional, eu já não indico. Eu posso indicar pra você utilizá-lo como luz secundária, uma luz auxiliar pra decorar, destacar alguma parede, destacar algum objeto, uma prateleira, por exemplo, você tem algumas esculturas, entre outras maneiras que a gente pode utilizar. Mas é um excelente acabamento, tá? Sétimo acabamento que faz toda a diferença no seu banheiro é ter o nicho iluminado. Tenha certeza que esse é o sonho de muita gente, ter uma iluminação no nicho do seu banheiro, tá? Não custa quase nada e, além de iluminar o nicho do teu banheiro, traz um luxo incomparável pro teu banheiro. Muita gente me pergunta, às vezes, sabe o quê, galera? É, tipo, ter essa iluminação, né, esse LED no nicho, não pode correr risco de, de repente, molhar, estragar o LED ou causar algum acidente? Não, porque, geralmente, quando a gente utiliza LED pra iluminar o nicho, ele já é um LED específico, emborrachado, protegido, né? E, além disso, ele fica dentro de uma cava do nicho, totalmente protegido de água, tá? A não ser que você jogue mesmo água direcional ali pra acertar ele. Mas, fora isso, você tá tomando banho lá e tal, você não vai conseguir molhar esse LED, tá? Mas é um acabamento, é um tipo de iluminação que dá um luxo enorme no teu banheiro. Eu já fiz alguns projetos aqui, inclusive, já mostrei isso pra vocês em vídeo no canal aqui, tá? Que destaca demais, é uma iluminação muito bonita, é um luxo incomparável e é um tipo de acabamento que eu gosto muito, tá? E que não te custa caro, tá certo? Pesquisa aí depois quanto custa só um metro de fita de LED com a fonte e adaptação. Logicamente que pra fazer isso, tá? Você precisa ter projetado isso antes, não vai sair quebrando a parede aí pra ir colocando alguma coisa, senão você vai gerar um custo muito alto. Oitavo acabamento, e que vocês veem demais aqui na Arc 7, é o acabamento de tinta fosca aveludado. Sabemos que existem, né, vários tipos de tintas, com alguns acabamentos aí, semibrilho, brilhante, acetinado, enfim. Mas o acabamento fosco aveludado, galera, é uma tinta, né, de boa qualidade, deixa a sua parede com um ar de luxo, e é muito legal esse material. Tem tinta que ela é fosca, tem tinta que ela é semibrilho, acetinada, tem um brilho intenso, tem tinta que inclusive tem até glitter, que deixa, sabe, aqueles brilhos de cristais na pintura. Mas o acabamento fosco, aveludado na tua parede, quando você passa, não, você sente aquele, sabe, aquele veludo, isso é a tinta que proporciona. Obviamente que não é se comparado a um tapete, né, a gente tá falando de um aveludado de pintura, não é um aveludado de um tecido, ok? Mas ele se aproxima demais desse tipo de acabamento. Então eu acho espetacular você ter um acabamento na tua parede da tua casa, tá, fosco aveludado. E se você perguntar pra mim, é, tipo, como que eu consigo ter esse tipo de acabamento na pintura da minha parede? Aí existem algumas marcas de tintas que você pode comprar na linha delas, tá, é só você ir até a loja de tintas aí próximo da tua casa, que você já tá acostumado a comprar, falar, ó, eu quero uma tinta fosca com acabamento aveludado. E aí ele vai, o vendedor vai te dar as opções lá de marcas que tem esse tipo de acabamento, tá bom? Mas eu acho sensacional, galera, você tem um tipo de... Eu não tô falando de cores, tá, cor é outra coisa, eu tô falando do acabamento de pintura, que quando você passa a mão você sente aquele acabamento aveludado. E isso é uma linha de tinta que várias fabricantes têm, tá, as cores pra você definir, é, tipo, mas essa cor fica legal com acabamento aveludado, aí depende muito do projeto, depende muito do que você pretende combinar com o teu piso, com o teu móvel, né, com a iluminação. E pra te ajudar, em cima disso, aqui no card, eu tô deixando as cinco cores em tons de cinza que vai poder te ajudar. Se você tá pensando em pintar a tua casa em tom de cinza, eu curto demais, aqui atrás mesmo é dois tipos de cinza, ó. Eu gosto e curto demais. Se você tá pensando em pintar a tua casa em tons de cinza, esse link que tá aí no card vai te ajudar perfeitamente a você escolher. Nono acabamento, por incrível que pareça e simples que ele é, é o cortineiro de gesso. Sempre use esse acabamento quando for fazer uma decoração de gesso na sua casa. Por dois motivos. Primeiro, é esconder o trilho da tua cortina e também a opção de dar um banho de luz na própria cortina. Vai fazer um rebaixo em gesso aí na tua casa, na sala, no quarto, enfim. Não esquece de pedir pro teu gesseiro, o instalador que tá fazendo aí a decoração da tua casa, de deixar o cortineiro de gesso, ok? Se você não quer ter o cortineiro dando aquele banho de luz na tua cortina, não tem problema, mas deixa o cortineiro simples, tá? Pra ele poder esconder o trilho da tua cortina. Você que vai utilizar o trilho. Se você for utilizar o varão, não tem problema também, ele vai conseguir esconder. Mas não esqueça, tá? O cortineiro em gesso, ele faz uma enorme diferença na decoração da tua casa. Ele é um tipo de acabamento que ele é indispensável quando você vai fazer um rebaixo de gesso em quarto, sala, inclusive numa varanda que você tenha fechamento de sacada, né? De vidro, pra você colocar lá o fechamento, aquelas rodanas, o trilho e deixar embutido ali no cortineiro. Então, isso é de extrema importância. Não se esqueça disso. Vai fazer o gesso da tua casa, o rebaixo. Não se esqueça de pedir pro teu instalador fazer o acabamento, né? Fazer a decoração lá do cortineiro embutido. E o décimo acabamento, eu tenho certeza que você vai gostar demais, que é simplesmente os interruptores, né? Tomadas modernas. Não pense que o acabamento dos interruptores não vai fazer uma diferença na tua decoração, que vai sim. Tem muitos modelos modernos com valores bem acessíveis e que também pode ser um acabamento de decoração pra tua casa. Se você já fez a troca dos teus interruptores e tomadas aí da tua casa, do teu apartamento, você já deve ter percebido que tem valores que chegam a ser assustadores pelo seu design do acabamento ali do seu interruptor, do espelho, da tomada, enfim. Só que, galera, tem modelos aí no mercado disponíveis que são a preços bem legais, bem acessíveis e que pode fazer total diferença na decoração da tua casa, tá? É bem comum a gente utilizar o acabamento desses espelhos branquinhos, mas tem amadeirado, tem espelhado, tem de várias cores, né? Tem eles com as teclas, com os módulos, na verdade, grande, pequeno, fininho, né? Enfim, tem uma diversidade de modelos desses espelhos, né? Desses acabamentos das tomadas e dos interruptores que fazem toda a diferença na tua decoração. Então, pesquise bem. É um acabamento muito legal que pode fazer total diferença na decoração da tua casa. E aí, curtiu aqui essas 10 dicas, né? Esses 10 acabamentos que você pode ter na sua casa sem gastar muito, tá certo? Confesso pra você que esses 10 acabamentos que eu te mostrei aqui, logicamente, tem deles que são valores absurdos, mas tem muitos, mas muitos deles que são baratos que você pode ter esse tipo de acabamento na sua casa sem gastar muito, tá bom? Então, espero que esse vídeo aqui te traga muita alegria, em primeiro lugar, né, pra te ajudar a escolher um tipo de acabamento aí pra tua casa, né? Se você gostou, curta esse vídeo aqui, ó, deixa aquele like pra mim aí nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, não te custa nada também, só clicar no botãozinho aí embaixo e deixe o seu comentário pra mim, tipo, gostei desse, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, vamos trocar essa ideia, tá bom? E comente também se você quer ver algum tipo de conteúdo aqui no canal pra gente poder trazer no nosso próximo vídeo, tá bom? Um abração, até o próximo vídeo.